Opa, e aí, fala galera, tudo bem? Vou olhar um rapidinho. Eu tô aqui querendo jogar meu BF5. E eu vou fazer uma coisinha aqui, ó. Podem ver. Abri meu Steam. Caraca de 7.5 que você vai me adicionar pra jogar. Clica em jogar. Jogo dali como iniciando e rodando. o serviço ele rodando está tudo rodando bem mas o jogo mais para frente ele tipo ó parou e isso galera se é um bug no arquivo em então pelo menos foi isso que eu entendi eu vou aqui ó clico da direita do mouse em cima do da barrinha ou clico com mais mais alto que o del a gente entrar no gerenciador de tarefas e aqui dentro dele a gente vai processos o processo aqui ó e a background service e ontem eu joguei tudo de boa tá esse problema da de vez em quando eu acredito que esse serviço ele junte alguns dados e tal enquanto vai reabrir de novo jogo acaba dando algum bug não consegue registrar ou não consegue renovar os dados alguma coisa assim não sentar no jogo aquele processo jogar novamente e olha que ele vai tentar se conectar com o aplicativo daí para poder iniciar o jogo e aí e aí e aí é o que é o mais brusco sair da volta e todos os processos aqui estão abertos o que é o select tempo fechar o select para fechar também ou seja eu fechei tanto aquele processo daí é como fechei ali o lá o chané aí em si que é utilizado em conjunto junto com a assistir para iniciar o jogo vamos lá vai tentar iniciar de novo e primeiramente normalmente eu faço aquele primeiro passo já funciona tá aí caso não funcionar a gente vai para esse segundo que é fechar tudo daí ali mesmo ó já abriu aqui o o anti-cheat do jogo ao princípio o jogo funcionando eu vou agora deixar o vídeo um pouquinho mais rápido para vocês verem o jogo iniciando E aí E aí E aí E aí galera bug resolvido para jogar para meter umas balinha para o próximo vídeo valeu falou Fui